Agatha Meirelles com a gente, vamos falar da tirolesa, porque agora o Pão de Açúcar pode perder o título de patrimônio mundial da Unesco. E aí, vai ter ou não vai ter a tirolesa, hein, Agatha? Bom dia pra você. Oi, Sheila, bom dia pra você a todos. Por enquanto, tá tudo certo com a tirolesa, inclusive tem previsão pra inaugurar já no meio do ano. Então, 70% das obras já estão concluídas. Mas tem essa polêmica envolvendo a construção dessa tirolesa, e agora o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios entrou pra tentar retirar o título de patrimônio mundial da Unesco, alegando que eles estão interferindo, intervindo pra comprometer aí a integridade do monumento, que é natural e é tombado. Vou explicar pro ouvinte, que não é do Rio de Janeiro, entender. O bondinho do Pão de Açúcar hoje é ligado pelo bondinho. E aí, o que o parque do bondinho quer construir é essa tirolesa ligando os dois pontos do morro, pras pessoas, enfim, se divertirem, quem quiser conseguir descer. Fato é que há mais ou menos um mês surgiu um vídeo na internet que mostravam algumas explosões sendo feitas dentro de uma parte da rocha e também uma água, uma espécie de água caindo da rocha. E aí, começou todo esse movimento por parte de ambientalistas pra falar que seja visto o que estava sendo interferindo de fato. Na época, a GeoRio, que a empresa responsável assinou a autorização, a empresa aqui do Rio de Janeiro, assinou a autorização pra construção dessa tirolesa, paralisou a obra, falou, Bom, já que tá todo mundo falando contra, a gente vai ver de novo se realmente tem perfuração, não tem como tá interferindo. Tem perfuração, mas, de acordo com a GeoRio, todas as perfurações que estavam sendo feitas eram autorizadas. E é isso que o parque bondinho do Pão de Açúcar alega, que tudo foi autorizado pelo IPHAN, pela Prefeitura do Rio, pela GeoRio e por todos os órgãos ambientais que foram consultados. Mas, fato é que muitos ambientalistas ainda continuam sendo contra, tem, inclusive, um abaixo assinado na internet com mais de 100 mil assinaturas, pessoal, contra a construção dessa tirolesa. Mas a obra tá todo vapor e tem previsão pra inaugurar no meio do ano. Ah, dá pra entender, então, o lado da Unesco. Não é um capricho, ah, tirolesa, não. Estão sendo feitas mudanças estruturais na rocha. E esse lance aí de patrimônio da humanidade não é só um diploma bonito que você vai lá e cola na geladeira ou coloca no consultório. Não, é grana. Isso significa dinheiro pra cidade. O Ivan Brandão pegou aqui o exemplo da cidade de Dresden. Dresden queria construir uma ponte sobre o rio Elba. Aí a Unesco falou, olha, essa ponte aí vai agredir o Vale do Elba e aí vocês vão perder o título de patrimônio da humanidade. É a ponte ou o patrimônio. 150 milhões de euros que vão deixar de entrar na cidade todo ano. Aí a prefeitura fez um plebiscito, explicou ali o que estava em jogo. Os moradores votaram pela construção. Ponte bonita, inclusive. Mas que, na visão da Unesco, comprometia aquilo que eles entendiam ser um patrimônio da humanidade. Retiraram. Fim de papo. Então os caras meio que não fazem só ameaça, não. Eles levam a coisa a cabo mesmo. Sem nenhum trocadilho aqui com a tirolesa que, no fim das contas, seria bem divertido pros outros. Fim de papo.